Amigos e amigas da Nova TV Cláudio 14, o telespectador vai acompanhando imagens do nosso Motolink, do nosso Raul Makusuyama, se dirige a 151 ADP a fim de acompanhar mais uma ocorrência da polícia militar em nosso município. Aí, imagens do nosso Motolink, o trânsito está complicado, mas o Raul Makusuyama consegue chegar até a 151 ADP. Afirmativo Marconi, mais uma situação envolvendo as nossas polícias, tanto militar como civil, e é claro, sempre com a participação da população, que é muito importante para mudarmos essa realidade tão difícil que envolve as drogas e os jovens em nosso município. Raul Makusuyama, eu queria que você trouxesse informações ao telespectador sobre a identificação das pessoas que foram capturadas, foram presas, traficando em nosso município. É importante explicitar ao telespectador da Nova TV que, efetivamente, fica claro que essa questão de traficância não dá certo no município. Diariamente, pessoas são presas, normalmente são jovens, encaram uma cana de 5 anos, que a lei prevê que o mínimo de pena são 5 anos, atrás das grades. Será que você que está nos assistindo, que pensa se enveredar por esse descaminho das drogas, Será que vale a pena? Será que, efetivamente, você vai ter futuro atrás dessa desgraça? Pensa direitinho, pô, não é possível, cara. Diariamente, pessoas são capturadas em nossa cidade com tráfico de drogas. Tem que ter o mínimo de amor próprio, de respeito à família, a fim de sair dessa desgraça. Diga não a essa desgraça. Tenha personalidade. Não é possível, rapaz. Se você analisar uma média de duas pessoas presas por tráfico de drogas em nosso município, no fim do ano, Você pega aí, são 360 dias que tem o ano, são 700 e poucas pessoas que desaparecem do nosso meio, Envolvidas com essa questão do tráfico de drogas. São 700 e poucas pessoas que perdem a sua vida, a sua liberdade, a sua dignidade. Põe a cabeça pra funcionar, rapaz. Não é possível. Primativo Marconi, o jovem de camisa rosa, o Aldinei, e o de camisa preta ainda não foi identificado, Mas se diz conhecido na localidade como Vitim. Com os dois Marconi foram encontrados 203 sacolés de cocaína e 370 reais em dinheiro. Dinheiro esse venda das drogas do entorpecente nas duas localidades. Califórnia e Jardim Ouro Preto. Sempre vão lembrar que as nossas polícias estão fazendo aí, né, ronda ostensiva e contam aí com a colaboração da polícia Marconi de outras cidades. O telespectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV Galá 14. Lembramos que o nosso telefone é o 2522-9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.